O Norte é mesmo o sítio onde o golfe é mais praticado por portugueses. É de facto uma região do país que tem o golfe muito enraizado, clubes com muito bom trabalho. O caso aqui de Paredes, ainda agora tenho conversa com o Sr. Presidente, estava-me a informar que na escola do Clube de Paredes já há mais de 1.400 jovens que têm lá aulas. E de facto quando nós temos um trabalho bem feito, um trabalho bem estruturado, um trabalho com boa formação, é natural que os resultados venham aparecendo. Também não é por acaso que Paredes tem hoje grandes campeões, os irmãos Bessa, o Lenório e a Tomás, o Tomás agora em Verdante por uma carreira profissional e tenho a certeza absoluta que em tempos futuros vamos ter ainda mais campeões vindos desta região e desta cidade. Nós temos uma ideia que é diversificar ao máximo a oferta desportiva aos paradenses. E o golfe enquadra-se perfeitamente nesse nosso espírito. Temos tido com a atual direção e com a atual equipa uma excelente relação. Aliás, a prova disso foi que neste fim de semana, inserido na programação de Natal, pela primeira vez em Paredes, se jogou o mini-golf. Graças à boa vontade e à generosidade desta equipa, que lidera o clube de golfe Paredes, construíram de raiz umas pistas de mini-golf. Foi um sucesso, sobretudo no domingo, gostava de matar Solarenga, e acho que também foi uma forma do golfe se abrir à cidade. Foi esse o desafio que nós lançamos ao clube de golfe. Entendemos que ainda há muita gente em Paredes que não conhece este projeto e também seria uma forma deles se abrirem à cidade. O feedback que tivemos por parte dos elementos que acompanharam esta atividade da direção do clube de golfe foi que foi um sucesso. Realmente foi o que nós prevíamos, muita gente não o conhecia. Portanto, é uma aposta nossa e essa foi uma prova de que estamos a trabalhar com eles já para no futuro dinamizar esta atividade noutros parques urbanos em Paredes, em Rebordosa, em Lordelo. Seria também um bom desporto para incluir na parte do desporto escolar? Sim. Aliás, penso que podemos ter algumas novidades em breve em relação a isso. Há alguma abertura por parte do Governo para esta situação e, portanto, também estamos a fazer um excelente trabalho no golfe adaptado e penso que também aqui podemos ser pioneiros nesse aspecto e, portanto, o futuro dirá. Para já as bases estão avançadas, mas vamos ver. O golfe é praticado e pode ser praticado por rigorosamente toda a gente. Paredes é um bom exemplo disso. É um campo público, é um campo em que é barato jogar golfe, é um campo em que se pode ter uma boa experiência de golfe, em que se pode aprender a jogar golfe e cada vez mais, não só no Norte e em Paredes, mas no Norte em geral, mas em todo o país, é possível jogar-se golfe a preços absolutamente razoáveis. É uma modalidade que transmite um conjunto de valores muito importantes, como a integridade, a honestidade, o respeito pelo ambiente e são valores que são muito importantes para uma sociedade evoluída como é aquela que nós vivemos hoje. Com o apoio. O que é isso? O que é isso? Obrigado.